Muito obrigado. Iremos então passar agora ao debate. Pergunto-lhes a quem está... O Dr. Ruiz Silva Leal. Muito obrigado. Sou advogado e ouvi todos com muita atenção e não queria alongar muito, mas queria só dizer o seguinte. O Sr. Professor Dr. Duarte Nuno Vieira colocou diversas questões que, julgo eu, para nós advogados, são fundamentais. E eu queria colocar-lhe essas questões, eu queria fazer-lhe algumas perguntas muito rapidamente. Disse-nos que a recolha de sangue num ser humano, para se poder medir a taxa de alcoolemia no sangue, pode ter variações imensas, quase cerca de 400, dependendo do local do corpo humano de onde o sangue é retirado, como recolhe, como acondiciona, etc. Eu pergunto, se estivermos a medir, por exemplo, um acidente de viação causado por um condutor que ia alcoolizado, ou que se diz que ia alcoolizado, é necessário que essa amostra de sangue seja recolhida num determinado local do corpo? É importante que seja recolhida num determinado local ou não, para sabermos se ele estava apto a conduzir ou não? Já agora perguntava também ao Sr. Professor o seguinte. As tabelas erradas, ao longo destes anos todos, poderá isso significar que temos nos tribunais Estado a trabalhar com erros crassos, a nível de incapacidades e nós, juristas, não o sabíamos? Pergunto, o Instituto de Medicina Legal, os próprios peritos não deveriam, nos seus próprios relatórios, alertar para isso? Ainda perguntar, uma vez que o Sr. Professor tem feito alguns relatórios no âmbito da avaliação do dano corporal para o Brasil e para outros países, perguntava-lhe se depois são pedidos esclarecimentos ao Sr. Professor como perito e como presta esses esclarecimentos, se pode ser por videoconferência ou não, se o tem feito, e que importância têm dado a esses relatórios do Sr. Professor, apesar de ser um relatório particular, como é que fazem nos outros países. E a última questão, que me parece muito importante, sobretudo para o avanço da medicina, que é o médico reportar à ordem dos médicos ou a outro organismo os erros que sabe que cometeu, para que outros não venham a cometê-los e para que possa corrigir-se definitivamente esse erro, presumo que essa comunicação do erro ficará depois depositada sigilosamente no organismo que recebe essa questão. Sou pena de poder depois, o médico que vem denunciar esse erro próprio, poder depois vir a ser responsabilizado em termos judiciais. Era só isto. Obrigado, Sr. Dr. São uma série de questões. Eu espero ter tomado nota de todas, mas se por acaso me esquecer de alguma, peço-lhe que me relembre. Comecemos pela alcoóemia. Hoje não temos que ter vidros em Portugal, relativamente à terminação da alcoóemia em cadáveres, em vítimas mortais, porque está perfeitamente estipulado na lei, onde é que a amostra é cunida, é sangue femoral, quanto é que é cunido, como é que é condicionado, como é que é preservado, e o próprio Instituto Nacional tem regras e, portanto, os seus três laboratórios de toxicologia, do Porto, Coimbra e Lisboa, que estão todos eles acreditados, e hoje não deveria haver laboratórios a trabalharem para fins forenses, se não estivessem acreditados, e nem todos estão em Portugal, o LPC não está, eu sei, mas há uma recomendação europeia nesse sentido, que só os serviços acreditados é que devem poder trabalhar para fins periciais, mas no Instituto posso-lhe garantir que todos os laboratórios estão acreditados. E, portanto, os resultados são totalmente comparáveis. Já um problema diferente, a que nós não temos dado muita atenção, é que a lei hoje condena a condição sob a influência de álcool e de substâncias psicotrópicas. Bom, e uma das coisas que melhorou muito neste país, graças a Deus, foi a emergência médica. E hoje há um acidente e em poucos minutos a emergência médica está no local. E muitas vezes a primeira coisa que a emergência médica faz quando chega ao local é administrar um soro, onde muitas vezes vão substâncias psicotrópicas, nomeadamente para atenuar a dor. Ora, se depois à amostra o corpo chega ao Instituto e se não há essa informação, que foi administrado a esse tipo de substâncias, ou se a pessoa ainda passou por um serviço de urgências e lhe deram esse tipo de substâncias, às vezes nós vamos concluir que aquela pessoa vem ao relatório do Instituto que detectou a substância psicotrópica, quando ela, afinal, resultou apenas de uma administração pelos serviços de emergência médica e não da pessoa estar a conduzir sob a influência dessa substância. Mas também há casos opostos, porque uma das primeiras coisas que também se mete é sempre um soro. Ora, se me ficam a dar um soro, e se eu recebo ali um ou dois litros de soro, é provável também que a taxa de alcoémia que eu tinha se vai diluir, porque obviamente vou ter mais quantidade líquida no sangue. E por isso é que a lei agora determina que quando um condutor ou opião entra no serviço de urgências, a primeira coisa que se lhe deve fazer é colher uma amostra de sangue para a terminação de alcoémia, porque essa é muito mais válida também do que aquela que depois vier na autópsia, depois dos tratamentos e tudo aquilo que for feito no hospital. De qualquer forma, se as coisas correrem bem, de facto, hoje não haverá problemas em termos de determinação de alcoémia, porque as regras estão perfeitamente estabelecidas e o Instituto tem guidelines muito sérias sobre como colher, onde colher, como acondicionar, temos kits que garantem até a inviabilidade, a cadeia de custódia e por aí fora, que é outra coisa que infelizmente em Portugal ainda tem muito, se lhe diga, em algumas áreas, mas no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Florenses tudo isso está perfeitamente acalculado. Já diferente é, às vezes, não termos conhecimento da tal administração de algumas coisas que possa ter acontecido. Depois, erros graços por causa das tabelas de incapacidades. Naturalmente que temos as tabelas de incapacidades. Se eu tiver que me ater às tabelas de incapacidades, obviamente que vou cometer erros. Agora, nada obriga um perito a vincular-se ao que está na tabela. A própria tabela diz que é um instrumento meramente indicativo e que eu me posso desviar para mais ou para menos, para muito mais ou para muito menos, o que tenho é que fundamentar a minha opção pericial. Aliás, as tabelas, que muitas vezes são criticadas porque falta lá muita coisa, é evidente que falta, se eu tivesse que ter uma tabela que trouxesse todas as escuelas pós-traumáticas, eu tinha que trazer uma enciclopédia médico-cirúrgica em 10 volumes e, mesmo assim, ia-me faltar alguma coisa. As tabelas não têm que ter tudo. As tabelas têm que ter as escuelas mais frequentes em cada área de especialidade. E depois o perito, para isso é que ele lá está, se não dizia o que é que era e o escrivão do tribunal ia lá e via a que é que correspondia, nos casos que não vêm contemplados na tabela, vai, por analogia, aplicar a taxa de incapacidade do que vem previsto para uma situação que dá sequelas similares. A sequela que eu estou a avaliar não vem aqui, mas vou ver outra sequela que cá venha e que dê limitações similares e, por analogia, aplico aquela situação. Agora, o problema é que alguns juízes, isto há que reconhecer de alguns tribunais, obrigam o perito a vincular-se aos valores que vêm na tabela e, muitas vezes, não o deixam sequer afastar-se quando não faz sentido nenhum. Vamos ver, a tabela antiga que vigorou até 93, isto parece caricatura, mas é verdade, tinha sido começada a elaborar, foi publicada em 1960 e 1960, e tinha começado a ser elaborada nos anos de 30. Ou até antes, 20 e qualquer coisa, andou 24 anos para ser elaborada. Aquela tabela, não sei se estarão lembrados, mas estipulava que o desfloramento, vinha na tabela, dava 60% de incapacidade. E as hemorroidas, 40%, isto é, uma senhora que tivesse filhos e que tivesse hemorroidas, e põe uma senhora que tivesse filhos, porque essa seguramente estava desflorada, e que tivesse hemorroidas, tinha mais que um amportado dos dois membros inferiores pela tabela, porque a tabela refletia também a mentalidade sociocultural dos anos 20 e dos anos em que começou a ser elaborada. E nunca ninguém corrigiu isto até 93. A tabela que vigorou até 2008 tinha taxas de incapacidade, onde se nós fôssemos a aplicar aquilo a certa altura, com o fator de bonificação de 1,5, havia pessoas que podiam ter 60 e 40 de incapacidade, quando ninguém pode ter mais do que 100. Portanto, tinha este tipo de aberrações, e repito, por exemplo, o fator 1,5, aquela bonificação de 50%, para quem tem 50 anos ou mais, é uma total aberração provincial, que só Portugal é que tem, e quando a gente fala nisto lá fora, ninguém acredita, porque não faz sentido. E, todavia, mantém-se, e vai ser muito difícil de eliminar da tabela. Até porque há uma comissão permanente de acompanhamento da tabela, onde toda a gente tem lugar, menos o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Florentes, por exemplo, ou a competência em avaliação do dano corporal da ordem dos médicos, que são verdadeiramente quem sabe da tabela. E se esta comissão permanente de acompanhamento da tabela não tem produzido muito, é porque a maior parte dos membros não são médicos e, portanto, não dominam as especificidades e, como não as dominam, não fazem correções à tabela. Depois, os esclarecimentos nos casos em que tenham intervido lá fora. Olha, há de tudo. Normalmente, gostam, obviamente, que a pessoa vá defender o caso em tribunal. Eu também compreendo que é sempre muito mais prático, mas devo-lhe dizer que eu fui um dos grandes defensores do sistema de videoconferência e tive muitas discussões com isso na altura no Conselho de Dirigentes do Ministério da Justiça, quando o integrava enquanto Presidente do Instituto Nacional, porque nós sentíamos uma enorme dificuldade. Nós tínhamos dias em que não tínhamos médicos nos serviços periciais, porque, muitas vezes, para a pessoa testemunhar 10 minutos em freixo de espada à cinta ou na guarda, perdia-se o dia todo em viagens e em deslocações para estar 10 minutos depois lá dentro e voltar a sair. Isto, para os serviços médico-legais, foi um avanço brutal em termos de poupança e, embora compreenda que haja casos onde a presença do perito é fundamental, porque, muitas vezes, também a forma como a pessoa se comporta, como põe as mãos, os olhos, etc., obviamente, que também ajuda. Eu, pessoalmente, até gosto de estar presente pessoalmente, porque gosto do debate em tribunal, mas compreendo que é difícil com a escassez de peritos que temos, e, nomeadamente, de peritos qualificados, essa situação. Agora, lá fora, já há países que também aceitam o sistema da videoconferência, e já o fiz, há outros países que vão a extremos. Por exemplo, os casos que tenho peritado para o México, ainda agora tive um caso recente, uma situação de tortura em Sinaloa, e até para entregar o relatório pericial, eu não o pude entregar aqui na Embaixada. Eu tive que ir ao México de propósito para, em 5 minutos, entregar perante a juíza o relatório e assiná-lo perante a juíza, senão não é válido. Portanto, tem que se entregar pericialmente o relatório, não o pude entregar aqui na Embaixada, nem certificado, nem com apostilha, nem com coisa nenhuma, tive que ir ao México propositadamente para estar 10 minutos em frente à doutora juíza e entregar o relatório e voltar. Portanto, veja que, às vezes, os sistemas, de facto, variam muito, e, apesar de tudo, não estamos tão báu quanto isso, e conseguimos dar aqui avanços muito positivos. Quanto à denúncia, aos médicos relatarem os erros, penso que o professor José Manuel Carvalho e Silva poderá dizer disso melhor que eu, não sei se há esse hábito dos médicos que reportarem os erros que cometem, duvido, duvido, porque estes sistemas só funcionam, e aqueles sistemas que eu falei, do Meris ou do FMEA, que são sistemas que estão perfeitamente consolidados em alguns países, funcionam porque o relato do erro é feito com total confidencialidade. Eu preencho um boletim, mas não tenho que dizer quem sou, nem onde estou. Digo atenção que eu, ao fazer este ato médico, cometi este erro, por isto, por aquilo, por aquilo outro, etc. E os colegas da especialidade vão saber, atenção, que ao fazer isto, estejam atentos àquilo, ou que a loteria prende-se, só que eu também sei que não vai haver punições para mim, porque se eu sei que vai haver punições para mim, ou que isso pode colocar-me em causa perante os colegas da especialidade, o meu nome, a reputação, etc. Obviamente que isso é um elemento muito dissuasor do relato. Os erros não se relatam se a pessoa tiver sempre o medo da punição, ou do nome ser conhecido no seio da classe médica, e disso-lhe estragar a reputação. Portanto, tem que ser um sistema confidencial, tem que ser um sistema rápido de preencher. Também está mais do que mostrado, e há muitos arquivos sobre isto, tem que ser uma coisa numa página, rapidamente, se eu tiver que preencher um formulário de 10 páginas, ninguém está para perder tempo a fazer esse tipo de relato, e sobretudo, realmente, nesse caráter não punitivo, que só se assegura se não tiver que dizer quem sou, nem onde estou, para relatar o erro. Mas aprende-se muito com este relato. E os países que os têm, os sistemas, têm, de facto, de aprender e melhorar de muito em termos de atuação. Mais alguma questão? Bem, antes de mais, cumprimentar todos os presentes, e eu, como advogada há 28 anos, e pertencente a uma comissão de ética de uma faculdade de medicina do Porto, deveria estar agora a dizer outro tipo de considerações. Mas, como sou advogada há 28 anos, e o senhor professor teve a gentileza de dizer que está aqui como o presidente das seguradoras da... Ou como representante... Ah, então, é pessoal, mas eu vou aproveitar a sua presença, porque tão cedo, não terei a oportunidade de o ter... Eu fui convidado pela Associação Precisa de Seguradores para a representar, mas estou a título pessoal. Mas, estou certa que não se vai excusar à pergunta que vou fazer, porque, tendo feito 300 quilômetros e sendo uma mulher de Norte, faço a pergunta, mas sem ser para melindrar... Ou seja, eu fiz 9 mil, que vim da Inglonésia hoje. Mas, sem ser para melindrar, unicamente para esclarecer, porque me está a agradar muito, este convívio entre a medicina e o direito, para além de também ter o vídeo no quinto ano de medicina, no São João. Senhor, professor, as seguradoras, hoje estamos a falar de danos sinistrados, as seguradoras, em incapacidades, conseguem leis neste país, à medida. E quem exerce a advocacia e quem lida diariamente, como é o meu caso, com o Tribunal de Trabalho, com acidentes de viação, agora menos por causa das autostradas, nós sabemos que, nomeadamente, a última legislação, que os senhores juízes têm o bom senso, e ainda bem, ser meramente indicativa, indicativa, e de não aplicarem, e de não aplicarem, cegamente, serve muito as seguradoras, e não serve o cidadão que se socorre dos tribunais. A professora está a falar da proposta razoável, é isso? Não é razoável, é proposta vergonhosa. E acho, é proposta vergonhosa, é intimidatória, segundo os juízes. E nós, advogados, deparamos com isso no Tribunal. Ou temos clientes que espantam os peritos dos seguros pela porta fora, e dizem, eu tenho advogado, ou tenho advogada, ou temos clientes com necessidades económicas, e que se subjugam, porque é curioso, e hoje em dia já nem estou muito preocupada que o médico cometeu um erro, porque neste país nem os advogados estão escrutinados como estão os médicos. É que há leibro amarelo, logo se demora mais que 10 minutos numa urgência. Agora, é chocante o que neste país se passa com as seguradoras, e eu quando vi aqui isso, eu estou desculpando, mas eu, tão cedo, não tenho a oportunidade de ter aqui, Fez muito bem falar, e eu terei muito gosto em responder. Os nossos clientes são prejudicados, nossos clientes são prejudicados, nós como advogados somos acusados de ter mal feitiço, coisa que já nem me afeta muito, já, eu prefiro ter mal feitiço e ter os clientes, e ter os clientes e ter juízes com bom senso que rejeitam lá a proposta razoável, que é uma proposta francamente escandalosa, e que é feita justamente à medida das seguradoras. As seguradoras neste país são um lobby muito, muito forte. E eu tinha que lhe dizer isto. Muito bem, muito obrigado, e eu terei muito gosto, embora, repito, não tenha qualquer relação contratual, nem trabalho com a APS, mas terei muito gosto em comentar sobre isso, porque, como sabe, sou Presidente da Associação Portuguesa de Avaliação do Dano Corporal e presido também à competência da Avaliação do Dano Corporal da Ordem dos Médicos, e, portanto, o que disse é uma das minhas preocupações. deixe-me começar, eu não estou aqui a defender seguradora nenhuma, porque, repito, não me pertenço a nenhuma, embora preste serviço a algumas quando me pedem, tal como presta a advogados e a vítimas quando me pedem a título particular. E, se quiserem, usem, se não quiseram, não usam o relatório que eu produzo, que é sempre igual, seja porque via, esteja a intervir. Deixe-me dizer-lhe que, apesar de tudo, ainda bem que nós temos seguradoras, porque, se a avaliação e a reparação estivesse nas mãos do Estado, ó Sr. Doutor, ia ser caótico para os sinistrados. Portanto, esse é um aspecto... Deixe-me agora só acabar. Dizer-lhe também que não tenhamos essa perceção que se indemniza abaixo em Portugal. A Sra. Doutora talvez não conheça, mas eu terei muito gosto em lhe enviar. Há um estudo europeu de comparação das indemnizações. Portugal está dentro dos países que indemnizam mais e que dá das melhores indemnizações. O problema é que nós temos uma taxa de sinistralidade que é muito mais elevada que a dos outros países europeus. E, obviamente, que as seguradoras são companhias. Não estão cá para dar prejuízo, têm os seus acionistas e, se eu tenho que indemnizar mais acidentes, obviamente, vou ter que indemnizar um bocadinho menos por cada um deles, a não ser que as pessoas que têm carros estejam disponíveis para pagar mais prémios de seguro. Das duas, uma. Ou nós aumentamos muito os prémios de seguro e, então, podemos pagar muito mais ou diminuímos a sinistralidade, que era um dos objetivos e, então, com o mesmo prémio de seguro, é que nós pagamos prémios de seguro praticamente iguais aos espanhóis, mas temos indemnizações que são metade, praticamente, das indemnizações em Espanha. Só que a Espanha tem uma taxa de sinistralidade que também é metade da nossa. E estas coisas é que criam aqui diferenças. Repara, a proposta razoável não está muito diferente do que em conta de outras propostas razoáveis para o nosso nível socioeconómico. E, como se diz, é apenas uma proposta que a pessoa depois aceita ou não aceita. Eu não sei se as seguradoras, não tive nada a ver com isso, até só li quando foi publicada, na altura apresento o Instituto e, portanto, não sei quais foram as negociações que levaram à publicação da proposta razoável. Estive envolvido, sim, na parte da tabela de incapacidades, o resto não domino minimamente. Agora, o que lhe queria dizer é que dos contatos que tive, por exemplo, com as seguradoras, nomeadamente, quando se elaborou a tabela e as seguradoras até acompanharam, nunca senti, eu integrei esse grupo de trabalho, nunca senti qualquer espécie de pressão, há que o reconhecer, nem das seguradoras, tal como também não houve da parte do Instituto Nacional de Medicina Legal, foi influenciado num sentido ou no outro. Muito pelo contrário, aos espíritos que integraram esses grupos de trabalho, foi deixada sempre total margem de manobra para entenderem e proporem para cada sequela pró-traumática a porcentagem de incapacidade ou o ponto de revérfice funcional permanente que entendessem cientificamente mais adequado e ajustado para aquela situação concreta. Agora, o que nós temos que rever muito é, de facto, diminuir a nossa taxa de sinistralidade, porque, se não diminuirmos a taxa de sinistralidade e não quisermos, como não queremos, nos aumentem os prémios dos seguros e para as coisas darem no final, estas contas têm que ser sempre um bocadinho pensadas. Mas, repito, outro problema também é que nós indemnizamos muito mais os pequenos incapacitados. Se nós fizermos as contas ao que se indemniza por ponto de incapacidade, quem tem pequenas incapacidades é muito mais indemnizado do que quem tem grandes. O valor do ponto, quanto mais pequeno é, mais vale. Como a Sra. Toda sabe, há países onde as pequenas incapacidades, até os 6% não são indemnizadas, até os 11% não são indemnizadas, vá para a Áustria, por exemplo, porque se considera que uma incapacidade de 2% ou 3% ou 4% em termos de trabalho verdadeiramente, na maior parte das situações, significa o quê? E, portanto, não se indemnizam as pequenas incapacidades para se indemnizar muito mais significativamente quem tem 60%, 70%, 80%, quem verdadeiramente está afetado. Nós, em Portugal, se fizermos as contas pelo dinheiro que se distribui em termos da sua relação com os pontos de incapacidade, estamos a pagar muito mais por ponto para os pequenos incapacitados com 2, 3, 4, 5 pontos do que para aqueles que têm 60%, 70%, 80%, que verdadeiramente eram quem necessitava e quem mereceria mais. Eu não estou a dizer com isto, quem tem uma taxa de 2 ou 3 pontos não deve ser indemnizado, montões disso, a pessoa ficou com sequelas, desde que elas tenham uma dimensão e uma dignidade suficiente para merecerem a tutela do direito, obviamente que têm de ser avaliadas e indemnizadas. O que eu também quero dizer e estou aqui totalmente numa posição totalmente independente é que não se ponham sempre as culpas nas juradoras porque eu também vejo de tudo. Também tenho visto muitas vezes e a Soutora sabe também do lado contrário também tenho visto muitas vítimas a tentarem amplificar e amplificar demasiadamente a sua situação pós-traumática. Vejo todos os dias. É para isso que há estado o perito o fundamental é que o perito seja sempre imparcial objetivo e independente e é por isso como eu lhe dizia que eu muitas vezes trabalho para sinistrados outras vezes para advogados outras vezes para asseguradoras e sei que umas vezes utilizam os meus relatórios outras vezes não os utilizam quando não lhes é conveniente agora o fundamental era que o perito conseguisse sempre manter a sua objetividade e a sua imparcialidade e é por isso que nós dizemos sempre para ser um bom perito não basta ser um bom médico é preciso também conseguir manter esta imparcialidade e não é por eu estar pelo lado da vítima ou pelo lado da asseguradora que eu vou dar mais um bocadinho ou vou tentar cortar mais um bocadinho que infelizmente também sabemos por vezes acontece e para isso também é que lá deve estar um verdadeiro perito porque obviamente também é natural eu nem critico sequer um sinistrado que está à minha frente e que está a amplificar um bocadinho a sua sintomatologia pois se ele sabe que quanto mais eu o valorar provavelmente mais lhe vai tocar de imunização e se às vezes já anda há 4 ou 5 anos com o processo a arrastar-se eu até acho que é quase humano e nem que a pessoa não queira mentir obviamente que se eu já tinha problemas das costas eu não vou dizer que já tinha problemas das costas vou tentar esconder um bocadinho aquilo que eu acho ou não contar aquilo que eu acho que me pode ser desfavorável e vou tentar amplificar um bocadinho aquilo que eu acho pode criar mais empatia no médico e fazê-lo avaliar um bocadinho melhor por isso é que é fundamental ter a tal formação pericial e saber detetar as situações de simulação e de dissimulação que digo-lhe estão quase sempre presentes mesmo que inconscientemente porque é natural é humano e é quase uma reação natural da pessoa tentar fazer valer um bocadinho aquilo que ela acha que lhe pode ser favorável não é mas portanto eu não estou aqui a defender ninguém repito não há anjos e pecadores só de um lado ou de outro como lhe disse fazem-se coisas boas nos lados fazem-se coisas boas noutros erra-se também em todos os lados o Instituto erra as seguradoras erram os peritos privados erram e também há peritos privados muito bons peritos de seguradoras muito bons e peritos do Instituto muito bons já agora sobre esse tema também não resisto a dar um pequeno aporte apesar da minha qualidade de moderador neste caso devo dizer que há um fator que tem que ser considerado nesta situação eu devo dizer em primeiro lugar concordo que os valores que estão naquela proposta razoável são de facto valores absolutamente irrisórios e isto serve essencialmente como uma indicação aos tribunais para manterem as imunizações bastante baixas porque os tribunais infelizmente em Portugal há muito tempo que têm mantido as imunizações muito baixas designadamente no quadro eu costumo dizer que se alguém perder a vida num acidente ao volante de um automóvel de gama média alta vão ser capazes de dizer que o automóvel ficou todo destruído e era novo vale mais do que o próprio que estava a conduziu e quando ele é que teve o dinheiro para o pagar e que se lucrar assim mas ao fator que devia ser ponderado e que talvez esteja a escapar um pouco neste quadro é a evolução brutal dos prémios não é dos prémios dos valores dos seguros nos últimos tempos e que não teve reflexo jurisprudencial não sei se recorda quando surgiu a diretiva comunitária sobre o seguro automóvel mandou-se aplicar o limite do seguro automóvel em 600 mil euros neste momento já vai em 5 milhões portanto ou seja o que quer dizer que nós todos quando estamos a conduzir um automóvel temos um seguro que cobre todos os danos que causamos no valor de 5 milhões de euros ora eu pergunto qual é o tributo e portanto não me digam que é preciso aumentar os prémios à asseguradora a asseguradora já está a receber prémios por uma imunização de 5 milhões de euros mas a verdade é que se tivermos um acidente com o carro provavelmente o que vamos imunizar será um valor muito inferior a este portanto ou seja mesmo que se mate alguém andará por volta de 100 mil euros ou coisa assim ou seja estaremos a pagar um valor que é 50 vezes inferior àquele valor que o seguro prevê agora pergunta-se como é que é possível de facto que tenhamos uma imunização tão baixa e de verdade as nossas imunizações que surgem infelizmente as presenças dos nossos tribunais estão a aplicar imunizações baixas demais por vezes são critérios relativamente de escândalo naquele caso de uma imunização de 50 mil euros uma senhora que numa operação ficou ficou incontinente e sem possibilidade de ter relações sexuais e depois lhe vieram dizer que aos 50 anos não se via preocupar com ter relações sexuais isso de facto foi citado no New York Times portanto ou seja é uma imagem que nós damos infelizmente de que temos valores muito baixos de imunização e isso é algo que de facto nós temos que corrigir parece-me a mim porque nós não podemos estar com um seguro de 5 milhões e depois dizer que pagamos imunizações de 100 mil euros isto a meu ver é algo que não faz sentido nenhum relativamente a este sistema porque no fundo se nós dizemos não podemos comparar-nos com a Espanha que tem menos sinistralidade bom mas a verdade é esta nós pagamos o mesmo seguro automóvel pagamos o mesmo valor do seguro automóvel os seguradores estão aqui a receber os mesmos prémios porque razão é que as imunizações em Portugal vão ser tão reduzidas mas imunizamos muito mais casos mesmo assim mas não imunizamos por 5 milhões eu paguei se eu estou num carro e paguei um seguro de 5 milhões de euros eu não consigo por ser limitado a imunizar por 5 milhões eu repito eu não estou aqui a defender seguradoras mas repito há um estudo europeu de comparação das imunizações e Portugal está nos países de cima em termos imunizatórios que é a coisa que eu também não tinha a noção antes de ler esta comparação mas se entrar nos Estados Unidos vai ver as imunizações que lá tem vou mas também nós queremos entrar nos Estados Unidos nos Estados Unidos o senhor não tem neste momento ninguém a querer fazer obstetrícia ou a querer fazer pediatria porque são especialidades onde nem sequer ninguém cobre os riscos face às imunizações que existem não é? Mas doutora concordo por inteiro mas está aqui o senhor estava a pedir a pergunta desculpa temos que variar o que o senhor é 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 que o senhor Muito obrigado por me passar a palavra eu fico satisfeito por ouvir uma advogada dizer que a profissão médica é a profissão mais escrutinada de todas as profissões e é verdade nós qualquer coisa que os médicos façam é imediatamente não toda não sempre aliás isso tem muito a ver também com a qualidade da relação médico-doente se a qualidade da relação médico-doente for boa o doente tendencialmente aceita explicações e tem menos tendência a queixar-se mas de facto não há nenhuma profissão tão regulada e escrutinada como a profissão médica e ainda bem nós gostamos que assim seja porque quer dizer que aquilo que fazemos é relevante e acreditamos que sim que é relevante para a vida e para a saúde das pessoas eu queria dizer também que a ordem dos médicos no novo estatuto já tem um conselho nacional para a prevenção do erro médico e eventos adversos graves está na lei que foi publicado ano passado este conselho vai ser nomeado agora nas próximas eleições da ordem e uma das funções é elaborar e proceder um registro nacional de erros médicos e eventos adversos graves portanto estamos a trabalhar precisamente nesse sentido porque obviamente é uma necessidade vamos ver como é que vai ser aplicado porque eu não entevejo que na nossa mentalidade judaico-cristã e de muito apontar o dedo e de culpabilizar vai ser um êxito porque já temos um antecedente e o antecedente foi criado pela Direção-Geral da Saúde que é o Sistema Nacional de Notificação de Incidentes e de Eventos Adversos que já funciona há alguns anos o último relatório é de 2013 enfim não é recente tinham sido comunicados 244 incidentes que penso que nem lhes poderemos chamar eventos adversos graves portanto o facto de já existir esse sistema de notificação de eventos adversos graves é um exemplo de como no nosso país e na nossa mentalidade as pessoas não têm medo de notificar ainda que sob segredo que depois possam ser culpabilizadas pelo erro que cometeram é evidente que noutros países com outra mentalidade como nos Estados Unidos há hospitais que já começam a tomar a iniciativa de notificar os erros que são cometidos no seu hospital porque chegaram à conclusão que isso credibiliza e dignifica a própria instituição mas é uma mentalidade diferente e nós certamente ainda teremos uns anos para caminhar até lá mas estamos a trabalhar nesse sentido que obviamente nos preocupa nos preocupam as situações de erro tenho a sensação subjetiva não é convicção é uma sensação subjetiva portanto ponho esta dupla ênfase na subjetividade da sensação de que em Portugal não há assim tantos eventos adversos graves como vem descrito noutros países quando vemos por exemplo problemas de lateralidade ou seja de cirurgia no órgão contralateral que é tão frequente nos Estados Unidos em Portugal é raro porque todas essas situações já são já nos são comunicadas e é raro vermos situações de lateralidade em termos cirúrgicos e vemos por exemplo nos EU é um erro relativamente frequente obviamente infrequente mas dentro da sua infrequência relativamente frequente portanto apesar de tudo a qualidade do nosso sistema de saúde e a qualidade dos nossos profissionais eu acho que reduzem o risco de algum tipo de erros também o facto do erro médico ser particularmente mediático se verificarmos o número de situações que chegam à comunicação social não são muitas tem sempre um grande impacto imediato mas não são muitas eu tenho a sensação que nós não temos um problema grave de erro médico porque temos bons profissionais e temos um bom sistema nacional de saúde agora enfim a claudicar um pouco por causa do subfinanciamento no setor público portanto acredito que não é um problema grave em Portugal e aquilo que nós verificamos é que os nossos profissionais os nossos médicos os nossos enfermeiros e outros profissionais quando emigram para países ditos mais desenvolvidos são reconhecidos pela sua competência posso dizer por exemplo este ano no exame europeu da oftalmologia que se candidataram mais de 600 médicos jovens especialistas europeus os oftalmologistas portugueses ocuparam 12 lugares dos primeiros 20 dos primeiros 20 classificados no exame europeu e o melhor oftalmologista europeu foi uma jovem portuguesa portanto de facto os nossos profissionais têm qualidade claro que o erro errar é humano e portanto haverá sempre erro mas nós estamos empenhados em reduzir o erro à menor expressão possível finalmente só uma nota dizer que efetivamente os tribunais cada vez pedem mais parceiros à ordem dos médicos e os parceiros que são dados pelos colégios da ordem dos médicos são revistos por 10 peritos na área e portanto eu volto a referir que tenho aqui sim a firme convicção devidamente fundamentada de que os parceiros técnicos dados pelos colégios de ordem de ordem dos médicos são rigorosamente independentes e extremamente bem fundamentados e normalmente são aceitos pelo tribunal muito boa tarde a todos eu primeiramente queria cumprimentar os oradores pelo brilhantismo das suas intervenções e depois queria dizer uma pergunta à doutora Mónica Quintela baseada na minha experiência de 34 anos de educacia e era se a doutora que lida muito com estes problemas alguma vez recorreu aos parceiros dos conselhos da ordem dos médicos Obrigada pela sua pergunta pela intervenção do senhor doutor já 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 recorri e requeiro muitas vezes que seja oficiado ao ordem dos médicos e para que seja preferido um parecer pelo colégio das especialidades muitas vezes e porque a questão aqui do conselho médico ou legal é o formalismo da questão imaginemos um reputado perito como o senhor professor Duarte Nuno que presideu o instituto e que presideu inclusive ao próprio conselho médico ou legal por inerência que agora não está lá no entanto se eu pedir neste momento um parecer ao conselho médico ou legal e pedir um ao senhor professor Duarte Nuno apenas porque aquele parecer é do conselho médico ou legal em alguns tribunais estão a entender que tem força vinculativa e isto a mim causa uma profunda repugnância porque no fundo não é a qualidade dos peritos que está em causa mas sim apenas a qualidade formal do órgão só porque é um conselho médico ou legal independentemente das pessoas o senhor professor Jorge Costa Santos que esteve lá já não está se eu tiver um parecer agora independentemente de quem lá esteja e se tiver a valoração pelo tribunal será diferente e é isso que eu discordo porque tem que ser efetivamente o perito tem que ser isento e competente e é nessa medida que os pareceres têm que ser valorados independentemente da fonte que os emite recorri várias vezes aos conselhos para voltar à pergunta do senhor doutor dos colégios da especialidade e tenho muito boa opinião dos pareceres que são emitidos e com qualidade técnica eu só queria dizer que recorri duas vezes de uma das vezes fiquei com boa opinião e de outra vez fiquei com péssima opinião aliás dessa segunda vez a ordem teve que ser intimada pelo tribunal administrativo porque demorou dois anos e meio a dar o parecer e só deu o parecer em seis linhas depois de ser intimado pelo tribunal administrativo em seis linhas obviamente que era desfavorável às pretensões do meu cliente mas eu também posso fazer aqui uma inconfidência estamos em casa vou fazer uma inconfidência eu regra geral vou tenho o cuidado de ir ver qual é a composição do colégio da especialidade se a pessoa em causa no caso de negligência esta questão só se coloca no caso de negligência médica porque se não se for relativamente com cidadão qualquer parcialidade e isenção está portanto este melinde esta questão de eventualmente poder haver só se coloca se tiver um colega em causa e de eventualmente poder suscitar dúvidas sobre a própria parcialidade do parecer que vai ser prolatado é nessa questão eu tenho algum cuidado de ir ver vou ver agora a internet tem estas virtualidades consegue-se ver quem lá está em cada momento se já lá esteve anteriormente não se consegue chegar a todos os conhecimentos mas no fundo as coisas são mesmo assim mas pode pedir o senhor doutor pode pedir uma segunda parícia sempre porque a questão das parícias quer o nosso processo civil quer o processo penal prevê sempre a realização de uma segunda parícia e era muito importante também porque a questão percebe-se a rácio de ser designado o INML como como a entidade obrigatoriamente competente para fazer é exatamente para garantir a imparcialidade e para dizer que todas as pessoas todo o cidadão é igual perante a lei e mesmo aqueles que não têm possibilidades económicas para ir buscar um perito reputado e que eventualmente seja dispendioso como tal estará salvaguardada porque o INML enfim abstratamente e de uma forma geral irá emitir esses pareceres de uma forma isenta mas se calhar começa a ser tempo de se poder fazer uma discussão mais alargada em termos de prova pericial e serem admitidos outros peritos e serem na mesma valorados é uma discussão que se calhar tem que ser feita até porque os pareceres do INML muitas vezes não estão bem blindados não estão bem fundamentados estou-me a recordar de um caso não foi de negligência médica eu pedi o meu cliente dizer que não mexia o braço isto é uma coisa engraçada era educador e não se conseguia mexer o homem era um cristo e queixava-se imenso e uma primeira perícia 5% requer a segunda perícia 5% ele queixava-se e não mexia eu pensei se o senhor está me em mente ele entrava enfim amparado não conseguia mexer que não conseguia trabalhar ele requeria presença dos peritos em tribunal por vida da conferência mas até nem foi a perita que subscreveu o relatório que foi esclarecer e quando uma coisa tão simples como esta quando lhe foi explicado qual era a função do estucador ou seja o que é que um estucador tinha que fazer designadamente que tinha que pegar numas planas com muita força para aplicar o estuque no teto portanto implicava uma grande força de mobilidade a perita dizia ai não isso o senhor não tem o próximo a fazer apesar de que era estucador isto é autêntico está gravado porque agora as polígências estão gravadas eu pensei que ele fizesse assim que era pronto e pensei assim que era para pintar não está absolutamente incapaz para o exercício da profissão portanto é muito importante também por isso é que é muito importante o esclarecimento e o diálogo com os peritos não sei se estão a ouvir desculpa tomar a palavra mas é uma pergunta breve no âmbito ainda do regime jurídico das polícias médico-legais o artigo 159 do Código de Processo Penal remete para as delegações e para os gabinetes médico-legais estou curioso para perceber como é que chegamos ao Conselho médico-legal e que valor é que damos a esse parecer do Conselho médico-legal considerando que a lei fala em peritos e em perícias e a lei que regula o Conselho médico-legal nunca trata esse documento como um documento pericial ou não lhe dá esse nome pelo menos e segundo a questão que tenho para colocar é se isso é equivalente em termos de força probatória aos parceiros dos jurídicos consultos que habitualmente são utilizados em sede de recursos se tem essa mesma valoração tendo em conta a designação e uma terceira pergunta relativamente à utilização de médicos como testemunhas isto é habitual o arregulamento de médicos como testemunhas numa determinada ação de responsabilidade médica muitas das vezes o tribunal costuma perguntar a razão de ciência desses médicos testemunharam os factos e portanto há uma dúvida em admitir o seu arregulamento contudo o arregulado exatamente para alterar a convicção do juiz quando existe presumo eu um parecer técnico-científico seja ele uma consulta ou uma peritagem se concorda ou não concorda com a posição dos tribunais em limitar esse arregulamento de médicos não testemunhas verdadeiramente menos mais peritos essencialmente a primeira pergunta como é que chegamos ao Conselho Médico Legal a orgânica do INMLTC portanto o Instituto Nacional de Ciência Legal e Ciências Forenses que nos atuais portanto que é o decreto 166 de 2012 de 31 de julho que no artigo 7 e no artigo 8 dos seus artigos 7 e 8 o artigo 7 do Conselho Médico Legal e no artigo 8 temos a composição do Conselho Médico Legal estes dois artigos foram desdobrados do anterior artigo 6 do anterior decreto-lei 131 de 2007 e temos que a consulta no número 2 do artigo 7 temos a consulta técnico-científica pode ser solicitada isto é a solicitação não é? portanto as competências exercem funções de consultadoria técnico-científica como tal está na própria na própria lei orgânica do INML FC nós temos é mais rápido dizer INML esta consulta relativamente à questão da valoração eu entendo que isto é uma parícia de resto já há isto é uma parícia portanto não é um parecer daqueles pareceres que nós podemos juntar portanto e que serão valorados de uma forma diferente do que a parícia de resto também já há acórdãos sobre isso em que se pronunciam em que efetivamente este parecer do Conselho Médico Legal constitui uma parícia e daí nós podemos requerer uma segunda parícia ou até termos requerido uma primeira parícia e depois requerer uma segunda parícia sendo uma prova desculpe diga mas o INML nunca presta o Soutor nunca presta não mas eu explico repare o regime do Instituto Nacional de Licenças Forenses exatamente porque é um instituto público dotado de autonomia administrativa e financeira e portanto a própria orgânica liberta os peritos de prestarem de serem não são a juramentados por isso é coertivo 154 e 155 do Código Processional não se aplica às perícias médico-legais os peritos da medicina legal não têm que prestar juramento não são a juramentados sequer portanto não são sequer não são sequer a juramentados o consultor técnico a figura prevista no 155 do Código Processional também não é a juramentado não é a juramentado portanto tem aqui um regime diferente e a própria lei o exceciona isto está previsto está previsto na lei portanto não são juramentados não têm que prestar o compromisso de honra imaginemos que vamos fazer não uma perícia médica ou legal mas uma perícia que se discute uma empreitada em si o juiz designa portanto designa os peritos é fixado o objeto da perícia são suscitadas as questões e o perito a diligência inicia-se com a prestação de compromisso de honra e sendo a juramentada os peritos do instituto designa legal nunca são a juramentados portanto gozam de uma presunção de imparcialidade por lei portanto que os dispensa exatamente pela própria característica do instituto que os dispensa de prestar de prestar perito é um alto de fé portanto é o próprio instituto portanto repare-se então coloque a questão seria aquele perito em concreto que tinha que ser a juramentado ou seria o próprio instituto aqui o que está em causa é que o próprio instituto foi acreditado e é criado portanto é um instituto público pelo próprio governo e dá em termos estatutários dá as máximas garantias de imparcialidade e de isenção e de rigor nos seus parceiros por exemplo eu posso dizer eu sou uma defensora em determinadas áreas do instituto nacional de ensino legal contra o LPC porque no laboratório de polícia científica a polícia judiciária está claramente a julgar em casa há uma diferença muito grande entre o instituto nacional entre o instituto e o laboratório de polícia científica independentemente do rigor e digo isto como prática de área de tribunal há uma diferença muito grande e se eu tiver que optar por peritos entre um e outro optarei sempre pelo instituto nacional de polícia em instituto nacional sem legal portanto relativamente relativamente a essa questão não sei se o senhor tinha que colocar vamos lá ver aí o médico a testemunha o que é que é a testemunha é uma pessoa que vai depor sobre factos que tem conhecimento direto e que assistiu não há o testemunho isso leva-nos à questão da inquirição das testemunhas não há testemunho de ouvir dizer não há testemunho de vozes públicas agora quando o conhecimento a testemunha pode depor sobre convicções é o regime próprio da inquirição de testemunhas a testemunha pode pôr sobre convicções pessoais quando essas convicções pessoais resultem da sua própria experiência profissional ou dos seus conhecimentos técnicos e aí o testemunho é válido só que está sujeito à livre percepção da prova do tribunal e não como perito e não como peritagem mas pode sim servir pode arrolar médicos pode arrolar bom isso aí vai muito bem então em termos de processo em termos de processo penal temos o número 2 do 163 em que diz que o juiz pode divergir e pode não seguir o parecer ou a parícia que entretanto tem a ser proferida desde que fundamente essa divergência se a fundamentar e se disser eu discordo eu não vou seguir o parecer ou a parícia porque eu vi a testemunha tal, tal, tal ou porque atendi aos pareceres tais que em termos de razoabilidade e da própria razão de ciência me pareceram mais convincentes e aí o juiz não é obrigado desde que fundamente a divergência e se tiver forma onde se estribar para fundamentar a divergência aí poderá fazer por isso é que que é a velha dicotomia entre como o Instituto Nacional goza da isenção e se nós se as partes apresentarem um período privado tem sempre aquele handicap se dizer está aqui porque foi contratado pela parte portanto e aí fica-se fica-se um bocado coxo e é se calhar esta discussão que também tem que ser feita sobre no fundo a questão como dizia o senhor professor Duarte Nuno e muito bem é importa e o senhor desembargador também referiu isso deu uma coisa que eu achei fascinante o currículo do perito é muito importante efetivamente é muito melhor é muito mais importante saber qual é a prática que esta pessoa teve que aparece ali como um expert como um perito que esta pessoa teve qual é a efetiva prática na área isto é é válido para todas as áreas dizer não é muito para as ciências feridas vestígios de disparo de resíduos de fogo 500 400 não sei se tinha feito outra pergunta não é talvez estou bem claro exatamente nós pareceres antes pedimos muito pareceres aos meus professores eu diria desculpe-me não ouviu e era aqui em termos de perícias médicas existe um acórdão que a senhora recebeu este acórdão é um acórdão é um acórdão da relação que já teve algumas decisões neste sentido de primeira instância aconteceu-me em três situações eu recorri e a relação depois com outros desempregadores revogaram a decisão portanto foi eu já tenho decisões a revogar esta não em concreto porque não foi comigo mas tenho outras em que efetivamente dizem que o Conselho Ecológico é uma perícia mas é uma perícia e como tal nada invalida que seja requerida uma segunda perícia e depois o juiz valorará como muito bem primeiro eu só queria fazer uma nota quando avaliamos a qualidade do perito não olhamos apenas mas também para a prática pericial porque podem ser centenas de relatórios mas todos eles mal feitos portanto tem que se ver também as qualificações e a formação que o próprio perito tentou arranjar eu lembro-me de alguém que uma vez deu uma entrevista na televisão dizendo que tinha feito 10 mil autópsias o texto logo é impossível alguém durante a sua vida profissional fazer 10 mil autópsias e que nunca tinha tido uma morte de causa inconclusiva fez 10 mil asneiras porque todos os grandes centros têm 5 a 10% de mortes de causa indeterminada portanto se alguém fez 10 mil e nunca teve uma morte de causa indeterminada alguma coisa aí não está bem portanto o número também nem sempre é sinónimo obviamente que a prática é fundamental mas tem que ser associada a outras coisas eu já agora só uma nota a senhora fez uma referência ao laboratório de polícia científica da PJ deixe-me dizer que é um laboratório que trabalha com elevadíssima qualidade infelizmente de facto não estão não estão acreditados mas tem obviamente pessoas altamente qualificadas embora como saibam eu defendo aqui uma coisa que na altura me criou alguns atritos com o anterior governo é que eu considero que os serviços periciais e seguindo uma recomendação que as Nações Unidas puseram cá fora não devem estar nem sob a tutela das magistraturas nem sob a tutela das polícias isto é não podem estar sob a tutela de quem intervém e realmente quem intervém no processo de investigação isto é uma recomendação clara que as Nações Unidas formularam e formularam por escrito a todos os países é uma recomendação que curiosamente a própria Academia Americana de Ciências também formulou há uns anos atrás todos nós pensamos que por causa das séries de CSI que os Estados Unidos são o supra-sumo em termos de atividade pericial mas os Estados Unidos têm enormes problemas em termos de atividade médico-legal aliás aqui há uns anos atrás os problemas eram tantos que o Congresso norte-americano nomeou uma comissão para fazer um livro branco sobre o estado das perícias nos Estados Unidos que foi liderado por um dos papas da medicina legal americana e que começava o livro dizendo que a qualidade dos serviços periciais nos Estados Unidos em mais de 90% das mais de 3 mil jurisdições estava ao nível do que pior se faz nos países de terceiro mundo só para termos uma ideia que as coisas não são sempre aquilo que pensamos e por isso o Congresso americano pediu à Academia Americana de Ciências à National Academy of Sciences que fizesse um relatório sobre como fortoucer como melhorar a atividade pericial nos Estados Unidos no século XXI a Academia fez esse documento é um documento enorme com quase 400 páginas mas tem 13 recomendações e uma das recomendações que tem suscitado muita polémica nomeadamente pela parte do FBI diz precisamente que se deve criar um instituto nacional que harmonize os procedimentos em todo o território que nós já aqui fizemos felizmente há 16 anos atrás que o instituto não deve fazer apenas perícias mas colaborar no ensino na investigação científica que deve estar acreditado etc mas uma das coisas também diz é que os serviços médico-legais devem ser removidos das tutelas das magistraturas e das polícias porque são partes intervenientes no processo e há tal coisa a melhor de sério não basta ser séria é também preciso que o pareça eu não tenho dúvida nenhuma que todos os colegas de trabalho no LPC são pessoas isentas honestas e sérias mas para a população pode ficar sempre a dúvida obviamente se eu vou avaliar uma vítima que se alega que foi torturada para a polícia e se eu dependo da própria polícia mesmo que eu diga que não há nada a inquietação pode ficar sempre no espírito quando se pedem esclarecimentos muitas vezes nós sabemos que em determinados processos sensíveis e mediáticos esses peritos não têm independência até porque são funcionários da polícia judiciária não têm independência para vir prestar as declarações isto vê-se esclarecimentos conheço vários casos vezes penso até inclusive com o próprio manual de procedimentos da polícia judiciária e com a prática de recolhas e isso portanto eu sempre defendi que o laboratório de polícia científica não devia estar não devia pertencer à polícia judiciária devia estar num organismo independente e isso aí um instituto nacional de ciências forenses exatamente exatamente com peritos independentes imparciais e não funcionários de uma polícia bom antes de deixar mais alguma questão ou ou também uma resposta só um pequeno comentário não faz sentido afirmar que por princípio há uma hierarquia pericial não faz sentido nenhum aliás nós estamos aqui a falar de erro médico toda a gente pode errar até o melhor perito do mundo pode errar portanto falar de hierarquia pericial por princípio a perícia feita por aquele instituto ou por aquele médico é obrigatoriamente melhor do que aquela que é feita por outro isso não faz sentido senão até o Conselho Médico Legal se substituía aos tribunais que basicamente nem era preciso de tribunais perguntava-se ao Conselho Médico Legal estava decidido portanto efetivamente isso o tribunal deve dirimir em função dos argumentos técnico-científicos que lhe são apresentados e deve decidir com convicção sendo que eu imaginando juiz sem conhecimentos médicos imagino que é uma tarefa de Hércules decidir entre parceiros contraditórios em termos médicos não é fácil eu já participei como médico perito pediram-me para ser testemunha perito se quiser não sei se chama assim corretamente testemunha perito em alguns processos e fui e de facto tenho a convicção pelo resultado final da decisão do tribunal que isso teve alguma importância na decisão final do tribunal portanto é possível levar testemunhas médicas peritos que demonstrem cientificamente que a decisão correta é num ou noutro sentido eu enfim custa-me que às vezes haja atrasos de dois anos nas respostas dos colégios nós adotámos uma uma estratégia quando o colégio demora demasiado tempo e já não chegamos aos dois anos quando demora alguns meses indicamos o presidente quando demora alguns meses indicar o perito indicamos o presidente do colégio como perito pronto formalmente vai para o presidente do colégio porque assim ele começam a perceber e despacham-se a estimular os outros peritos os outros elementos do colégio a dar os parceiros e já enviei para conselho disciplinar um presidente de um colégio que teve um pedido tribunal mais de dois anos e meio à espera até que a própria ordem foi multada pelo atraso e então mandei o perito para conselho disciplinar e informei os outros colégios disso mesmo para que isso também faça pedagogia interna porque a forma como a ordem responde perante a sociedade para mim é absolutamente sagrada e fundamental muito bem penso que também com o adiantado a hora já chegamos ao fim resta-me agradecer a presença de todos especialmente a todos os membros da mesa que nos trouxeram os valiosíssimos contributos sobre esta questão e a toda a assistência e então penso que o programa continuará amanhã não é? na ordem dos médicos muito bem e então continuando com o jantar depois muito bem ok aplausos e aí